Um novo conceito de lazer no coração da Serra Gaúcha, Termas Clube Parque das Águas, com parque indoor. Termas Clube Parque das Águas informa, a seguir, em entrevista do dia, o espaço do telejornalismo diário na TV Serra. Atenção região, Farropilha tem águas termais, isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e seis piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo Fone Wads. A minha saudação a todos vocês que estão ligados conosco aqui na nossa TV Serra Farropilha. Quero te cumprimentar, olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, do telejornalismo local, os assuntos do momento. Sempre o cotidiano de Farropilha em pauta, em evidência aqui na minha, na tua, na nossa TV, a TV da comunidade de Farropilha. O que é daqui, você vê por aqui. Canais 26 e 526 da NET Claro para toda a região cobertura Farropilha. Ainda acessíveis também no Facebook TV Serra Farropilha. Vai lá, curte a nossa página, segue a nossa página. Também temos o nosso canal no YouTube. Ali você encontra todos os conteúdos que são produzidos e também gerados pela TV Serra e ainda publicados. Também tem o nosso Instagram e ainda o nosso site www.tvserra.tv. É só isso, ali você encontra conteúdos e também tem o streaming com a programação 24 horas. O que acontece em Farropilha? Na medida do possível, a gente mostra para você. A entrevista do dia tem o apoio, tem o patrocínio do Termas Clube Parque das Águas. É um novo conceito de lazer aqui no coração da Serra Gaúcha. Gente, agora tem aí o Termas Clube Parque das Águas, mas também tem o Clube Parque das Águas que tem muitas opções de brinquedos, de piscinas com esse calorão que está por aí. É uma ótima pedida. A criançada vai amar, vai curtir e os adultos também vão apreciar muito. Então vai lá, vai por mim porque você não vai se arrepender. Hoje nós recebemos aqui nos estúdios da TV Serra a visita do nosso delegado da Polícia Civil de Farropilha, o delegado Ederson Bilhan é nosso convidado hoje então para batermos um papo, falarmos sobre como está o trabalho na DP local, na Delegacia da Polícia Civil aqui de Farropilha, num primeiro momento fazendo um balanço do que foi o trabalhoso ano de 2022 com muitas ocorrências. O delegado vai apresentar os números aqui, mas a gente chega praticamente a quase 10 mil ocorrências em Farropilha acumuladas ao longo do ano de 2022 só aqui no município. Quer dizer, o que chegou até a delegacia, porque pode ter outras ocorrências que talvez não chegaram até o conhecimento da Delegacia da Polícia Civil aqui de Farropilha. Então são diversos tipos de ocorrências que chegam aí, mas o que chama muito, o que chama a atenção e coloca também o sinal de alerta, desrespeito à violência doméstica contra a mulher e também a questão dos golpes. Entra ano, sai ano, muitas pessoas ainda costumam cair, acabam caindo nos golpes. E aqui não estou criticando a pessoa por cair, mas a gente tem que estar muito atento, muito ligado, porque tem muito golpe na praça. Bom, delegado, muito obrigado pela oportunidade, pela visita aqui. O delegado está numa terça-feira muito trabalhosa também, porque no segundo dia útil do ano, o terceiro dia do ano, já registramos um caso de homicídio em Farropilha. O delegado veio há pouco do local também. Eu vou lhe permitir que o senhor coloque as informações que o senhor pode colocar publicamente. Inicialmente, obrigado pela presença aqui. Bem-vindo, feliz ano novo. Saudação especial da Marte, obrigado pelo convite mais uma vez. Satisfação em estar aqui iniciando 2023. Saudação ao telespectador. De fato, o ano 2022 foi um ano bastante puxado para nós. Trabalho não faltou, efetivamente. E já iniciamos 2023, como bem pontuado, já com um crime violento, um homicídio. Cheguei em instantes do local, um fato ocorrido. Não se sabe ainda as circunstâncias, mas num bairro aqui em Farropilha, onde um corpo foi encontrado, onde a gente, no jargão policial, desovado, jogado no meio do mato após o crime, localizamos. Enfim, agora vamos trabalhar, tentar identificar aí quem foi e cometeu e as motivações disso. O ano já iniciando corrido, tal qual foi em 2022. Tivemos um ano no início complicado, corrido, e terminou no mesmo patamar. No mesmo nível. No mesmo nível, né? Sim, sim. Muitas demandas, ocorrências. Essa questão desse homicídio de 2023, já está aberta a linha de investigação? Ainda não. Ainda não. Faz poucos minutos que o fato ocorreu. A gente ainda, estamos com duas equipes. Colhendo informações. Exatamente. O trabalho de investigação, a gente parte do nada. Chega lá, o que temos? Um corpo com perfurações e disparos de arma de fogo. Foram quatro perfurações? Foram três perfurações, pelo que a perita constatou no local, três perfurações do pescoço na costela e nas costas. Agora vamos começar aquele enigma, aquele quebra-cabeça, que é típico da atividade investigativa. Dentro daquela imensidão de investigações que a gente tem ainda menos de fatos, esse é mais um que a gente vai ter que costurar e tentar identificar. Por enquanto, não há uma linha investigativa clara, definida, mas acredito que em breve a gente já tem isso aí. Um jovem de 20, 21 anos é isso? É, 21 anos, eu ia fazer 21 agora daqui a mais alguns dias. Infelizmente, já tem um histórico por envolvimento em crimes de tráfico, rombo, dentre outros, já antigo, desde a época de adolescente. Inclusive, em 2022, ele foi capturado duas vezes em situação de, no contexto criminoso. Então, infelizmente, aquilo que a gente sempre fala, às vezes o mundo do crime e o tráfico, ele não tem muita volta. É mais um jovem... Ele geralmente não termina bem. Não, exatamente. É mais um jovem aí que não chega aos 25 anos de idade. Eu, isso não é científico, é só um dado empírico que eu, ao longo dos anos aí, a gente costuma ver, boa parte do pessoal que entra no mundo do tráfico dificilmente ultrapassa os 25 anos. Isso não é um estudo, é um dado puramente meu, assim, de constatação eminentemente empírico, de verificação de local e análise, enfim, de vivência policial. Quando tem um envolvimento, desde cedo, no mundo do tráfico, a chance de ultrapassar os 25 é muito pequena. Então, costumeiramente eu falo em algumas palestras, em algumas escolas dos jovens, né, que às vezes abreviam a vida drasticamente por uma opção errada, por uma escolha errada. Uma escolha equivocada, né? Exatamente. Com certeza. Bom, delegado, vamos fazer um balanço agora. Fechou o ano de 2022, né? Nós encerramos o ano completo, não tem mais nada a acrescentar. E o delegado chega aqui com as informações, então os números finais dos principais trabalhos desenvolvidos pelo delegado Ederson Bilhan e por toda a equipe da nossa Delegacia da Polícia Civil aqui do município de Farroupilha. Teve muito trabalho, delegado? Bastante, Damatio. Bastante trabalho. Inclusive, se me permite, eu trouxe uma colinha aqui. Fique à vontade. Até porque uma das principais virtudes do cérebro é o esquecimento, né? Então, não dá para confiar 100% ali na razão pela qual eu trouxe aqui anotado alguns números. Realmente, tivemos um ano com demandas diárias, 9.087 registros policiais. Estamos falando na casa de 20 a 30 ocorrências por dia. Todos os dias, de segunda a segunda. Fazendo uma média, a cada hora tem uma ocorrência, a cada hora por dia. É por aí. Tem um fato. É claro que nem todos esses fatos são criminais. Ou seja, nem todas essas 9.087 registros, eles vão ensejar numa investigação. Mas, eu garanto que a ampla maioria deles são conflitos sociais com repercussão policial. Ou seja, tivemos só em 2022, 9.087, eu vou chutar 9 mil, entre 9 mil e 10 mil conflitos sociais em Farroupilha e todos chegam na delegacia. Isso são só os números que foram, que chegaram até os registros policiais, né? Aqui, é importante fazer uma observação que, desses 9.087, 7.278 foram registros presencial. Foram, no mínimo, 7.272 pessoas lá no plantão da polícia registrar algum tipo de ocorrência. E 1.809 ocorrências naquele registro online. A Polícia Civil dispõe de uma delegacia online, chama DOL, abreviação de delegacia online, onde muitas demandas são registradas por lá. O registro que ocorre na delegacia online chega pra gente e tem a mesma credibilidade do que o registro presencial. Então, a gente, se acaso investigar, a gente dá o andamento tal qual o registro presencial. Deste manancial de quase 10 mil ocorrências, eu destaco três grandes temas que sobressaíram aí em volume de ocorrências, em demandas. O primeiro deles, acidente de trânsito. Muito embora, criminalmente falando, ele não é um fato que enseja grandes investigações. Aliás, entre aspas, é o mais fácil de investigar, porque a pessoa já chega lá, praticamente os envolvidos, pronto. Mas dá trabalho e dá uma demanda e é um problema social, muito mais social do que policial. Nós tivemos em Farroupilha 1.559 registros de acidente de trânsito. Destes, infelizmente, 11 homicídios culposos, que resultou morte. 11 fatos com resultado morte, 179 com fuga de local, aonde uma das partes fugiu. Fugiu, empreendeu fuga. E 312 lesões corporais. Estamos falando quase uma lesão corporal, quase um acidente com lesão corporal por dia. Em Farroupilha. É bastante coisa. E 1.057 acidentes sem vítima. Aquele acidente onde apenas há colisão, choque, danos materiais, sem dano à pessoa física, enfim. No segundo eixo ali de ocorrências que eu destaco no volume, e talvez esse é o que eu mais falei em 2022, e para mim, do ponto de vista policial e também social, evidentemente, o mais preocupante é a questão das fraudes, dos golpes, esterionatos e tudo mais. 981 registros. Estamos falando que é beirando 3 casos por dia, uma média ali, 2, 3 casos por dia. Isso que é registrado, nada mais. Isso que é trazido ao conhecimento. Muitos casos. E num terceiro momento ali de ocorrências, eu destaco a violência doméstica. É outro problema crucial que nós temos, né, associado ao problema social e policial. 395 fatos registrados, né, ou seja, quase 400. Temos aqui mais de um caso por dia, né, se a gente levar a fazer uma média. E 395, portanto, registros e 335 medidas protetivas. Ou seja, conclui-se que nem todo registro foi solicitado aquela medida protetiva de urgência, que é um remédio que a Lei Maria da Penha dispõe para a vítima afastar o agressor, evitar a aproximação e tudo mais. Nem todos os casos... Mecanismo de proteção da vítima, né? Exatamente. Exatamente. Então, basicamente, esses os números de registros. E alguns números que, para mim, que realmente aferem a nossa produtividade, que me orgulha bastante, Farroupilha, é a questão da produção e da entrega, né? Que, afinal, somos agentes públicos e a gente tem que entregar o nosso produto, que é a segurança pública. A gente entrega através de investigação, através de elucidação de casos. Tivemos demandas só da Polícia Civil. Aqui eu não estou incluindo demandas oriundas, por exemplo, da Brigada Militar, que todas chegam até nós, oriunda da Guarda Municipal, oriunda da Polícia Rodoviária, enfim, só da Polícia Civil, só da Delegacia. 31 armas apreendidas por diligência investigativa. Foram ouvidas em investigações 1.410 pessoas dentro da Delegacia esse ano. Mais de 1.400 pessoas foram ouvidas em procedimentos diversos. Cumprimos 133 mandados de buscas e apreensões. Isso aí são investigação que a gente solicita ao Poder Judiciário um mandado de busca para entrar na casa de alguém e fazer uma busca. Então, ou seja, a cada três dias um mandado de busca em Farroupilha. Ou seja, isso é uma produção para fins de investigação e polícia judiciária considerável. Instaurados, 1.302 inquéritos policiais instaurados. Encaminhados, ou seja, concluídos e remetidos. 1.463 inquéritos. Ou seja, nós concluímos mais investigações do que abrimos. É claro que tem um passivo, né? Um passivo lá dos anos anteriores. Então, a gente trabalha com isso. E 371 termos circunstanciados. Termos circunstanciados é uma investigação sumária, uma investigação mais simples. Por exemplo, o acidente de trânsito com fuga. Aquela investigação, o fato mais simples, não chama inquérito policial. Qual é a questão técnica? Chama termos circunstanciados. Mas não deixa de ser uma investigação. Totalizamos, então, 1.834 investigações concluídas em 2022. Um número bem considerável. E o número, para mim, que eu reputo importante, é 88,8% dessa produção elucidada. O que o termo elucidado significa que... Está concluído. Está concluída. Elucidado, ou seja, a autoria, a materialidade, está esclarecido o fato. O fato é esclarecido. Ou seja, não quer dizer que uma pessoa foi indiciada ou não. O fato é esclarecido, seja pela existência ou seja pela não existência. Enfim, 88% dos fatos encaminhados foram esclarecidos. E, para mim, o número mais retumbante de todos é o número de prisões. 72 prisões decorrentes de investigação. Isso é um número considerável. Me arrisco a dizer que, proporcionalmente, uma das delegacias que mais, acredito, prende na Serra Gaúcha, levando em consideração a proporção. Foram 72 prisões, então. Prisões da delegacia, da Polícia Civil. Fora a Brigada Militar. Fora a demanda. Se nós formos contabilizar a demanda, Brigada Militar, Guarda, etc., sim. Aí ultrapassa algumas centenas. Sim. Que a prisão da Polícia Civil, a gente não trabalha naquele policiamento, no dia a dia, tentando pegar alguém flagrante. A gente trabalha com investigação, concluindo a investigação, a gente pede a prisão, o Poder Judiciário, vamos lá e cumprimos a prisão. Então, são prisões que a gente já sai da delegacia sabendo quem vai prender. É diferente da prisão aquela em flagrante. Pegou um indivíduo furtando. É uma prisão planejada, claro. Respaldada a partir de argumentos, de questões técnicas e tudo. Mas ela é pensada, ela é articulada. Exatamente. E já fundamentada, principalmente, em decisão judicial. É um número que me orgulha, porque acredito que, nos últimos anos, pelo menos, é o maior número de prisões farropeiras. Agora, me chama a atenção, delegado, o que é o volume? É o que o senhor coloca de 88%, quase 90% dos casos estão elucidados. Quer dizer, é muito trabalho por trás de tudo isso? É o trabalho seu, o trabalho da sua equipe também? Esse número, ele espelha, ele embasa o envolvimento total dos agentes. E quem toca a delegacia, né? É, a gente tem uma equipe muito competente. Embuída. Acho que não é falsa modéstia, mas a questão, eu sou apenas um elo dentro dessa engrenagem e uma investigação não é feita só pelo delegado. Aliás, a função do delegado, ele é, eu sou muito mais um facilitador. Eu sou a... A gente conduz hoje, em Farroupilha, aproximadamente, considerando o passado, quase 6 mil investigações, considerando o histórico. Então, assim, a gente... Eu não posso me apegar a um fato. Então, eu sou um facilitador, a gente toca as investigações e a gente vai administrando. Então, as equipes são muito competentes e, claro, esse número reflete o apoio, sempre que é possível que eu... Seja o aspecto jurídico, técnicas, a questão da gestão, principalmente. Gerir uma investigação não é uma tarefa muito singela, porque a gente tem que ver, dentro desse imenso número de casos, quais são mais importantes, quais tem que investigar. Enfim, essa é a minha função, de ser um facilitador, ser um gestor e fazer com que a roda gire e para os números serem apresentados. Então, a gente não pode ser, no jargão policial, um tranca-rua, ou seja, aquela pessoa que bloqueia o andamento policial. Não, eu procuro ser um facilitador. E Farroupilha está muito bem servido de agentes policiais. As equipes, é verdade, deveria ter, acredito, pelo número, mais agentes, mas os que têm hoje, eles prestam serviço extraordinário para a comunidade. Com certeza. Vou pedir licença ao delegado, nós vamos ao nosso intervalo. em seguida, a gente volta conversando mais, então, sobre o trabalho, enfim, da Delegacia da Polícia Civil aqui de Farroupilha. A gente volta em seguida. Atenção, região! Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Club Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e seis piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Club Parque das Águas. Informações pelo Fone Wads. Estar perto do comércio e o pequeno produtor Um futuro pra valer De união com mais amor É minha cidade que vejo crescer A felicidade a poucos metros de você Valorize o que é daqui Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz Viva a Farroupilha Viva e descubra a Farroupilha Uma iniciativa sim de lojas Farroupilha A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado E além da linha completa de seguros A Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos 1325 Centro Fones 2628-2200 Wats 5499146-9446 Estas imagens que você está vendo aí são das quatro unidades do grupo Bigfer no país Nossas fábricas tem mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha no Rio Grande do Sul em Curitiba no Paraná e em Votuporanga em São Paulo Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro metal mecânico linha branca metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior Temos frota própria o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional Estamos andando no caminho certo A Bit.com é mais que conexão na fibra é experiência Contratando os planos de 360 ou 240 Mega você embarca em uma aventura por mundos cinematográficos São filmes, séries e desenhos online grátis para aproveitar com toda a família Além de instalação isenta Sem fidelidade e sem consulta de crédito Prepara a pipoca e nos chama no WhatsApp 0800 6436590 Bit.com Internet de verdade Existe o consumismo e o consumo consciente Existe o individualismo e a cooperação Para tudo existe a alternativa Nós somos o Cicred Uma alternativa que alia as suas necessidades financeiras com a economia local a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred Onde o dinheiro rende um mundo melhor Onde o dinheiro rende um mundo melhor? Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Sem falar nos preços incríveis na nossa farmácia, que conta também com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Além desses benefícios, o Círculo Operário, em sua sede, possui clínico geral, odontologista e serviços farmacêuticos. Com tudo isso que oferecemos, chegou a sua vez de se associar ao Círculo Operário de Farroupilha. Venha nos conhecer mais de perto, pois aqui você tem um círculo completo de cuidados para você e sua família. Já estamos de volta aqui pela nossa TV Serra Farroupilha. É a minha, é a tua, é a nossa TV, a TV da Comunidade de Farroupilha. O que é daqui você vê por aqui. A entrevista do dia tem o patrocínio do Termas Club Parque das Águas. É um novo conceito de lazer aqui no coração da Serra Gaúcha. Vocês nos acompanham aqui pelos canais 26 e 526 da NET Claro para toda a região cobertura Farroupilha, ainda pelo Facebook TV Serra Farroupilha, canal do YouTube TV Serra Farroupilha. Tem o Instagram e também tem o nosso site www.tvserra.tv. É nosso convidado aqui nos estúdios hoje, o delegado da Polícia Civil de Farroupilha, o delegado Ederson Bilhan. Delegado, eu preciso me colocar essa pergunta, essa indagação também, porque muitas pessoas ainda me perguntaram, no final do ano passado também, Ah, vem cá, como é que ficou a questão do caso que envolveu a morte do colega, meu colega de comunicação da área da rádio difusão e da comunicação, Ricardo Ló. É um caso que a gente já sabe, a delegacia agiu, o delegado agiu prontamente, mas tem alguma novidade? Como é que está esse caso, delegado? Pois bem, é um fato fatídico, aquele 12 de junho, aquela manhã fria, a gente, eu fui acordado naquela madrugada com essa triste notícia, de imediato fomos, era um domingo, se eu não me engano. É um domingo, sim. Um domingo, nós fomos para o local, enfim. Desde o primeiro, segundo que a gente foi acionado, a gente trabalhou incansavelmente aquele domingo e na segunda tarde a gente estávamos com o caso solucionado. Localizamos o suspeito no dia seguinte, né? O caso, esse é um daqueles casos que está dentro do número elucidado, ou seja, do ponto de vista da investigação, o que é? O fato existiu? Sim. Quem cometeu foi identificado? Sim. Então, essa é a função da polícia civil primordialmente, apurar se o fato existiu de fato e quem foi cometeu. Isso foi feito, acredito, com um trabalho... Muito celere. Muito celere e difícil, dificílima, foi uma investigação dificílima porque era um dia com uma neblina baixa, as câmeras na cidade estavam... Aqui a gente conseguiu não identificar o veículo, a gente a partir de um pedaço de um veículo, que do atropelado, aliás, do indivíduo que atropelou, ficou lá no local, a gente a partir dali começou a fazer uma vinculação e conseguimos chegar até o suspeito. O caso foi esclarecido e encaminhado ao Poder Judiciário, Ministério Público e Poder Judiciário, para as providências subsequentes. Muito provavelmente, claro que daí agora já foge totalmente a minha alçada, do que vai ser feito, qual é o entendimento do Ministério Público a respeito do fato... Agora o caso corre no Judiciário. No Judiciário. Provavelmente vai ser processado, certamente, acredito que sim, vai ser processado e vai responder e talvez no final ser condenado o suspeito. Certo. Bom, além desse caso, nós tivemos outros que também tiveram relevância, inclusive um, como a gente diz, o senhor foi parado fantástico, né, delegado? Não por uma boa notícia, mas por um belo trabalho, é bem verdade, que foi o caso que envolveu o síndico de um condomínio aqui no município de Farroupilha, que estava, não sei se o termo é correto, esturquindo os condônomos? É, a suspeita era essa, exatamente. Aquele caso foi um ano e meio, aproximadamente, da investigação. Quando eu cheguei em Farroupilha, já existia murmúrios sobre os fatos que ocorriam lá e a gente começou a investigar de uma forma, não para apurar somente as situações corriqueiras que ocorriam quase todos os dias, mas sim de uma forma globalizada, envolvendo ali todo o empreendimento. Uma investigação extensa, longa, difícil, com números também estarrecedores. Para se ter uma ideia, o indiciamento final, claro que o que é o indiciamento? Só para agir, é uma questão muito técnica, para explicar de uma forma que todos nos compreendam. O indiciamento é quando a autoridade policial aponta que fulano de tal é suspeito por cometer tais e tais crimes. Ele foi indiciado por mais de 9 mil condutas. 9 mil? É, é bastante. Claro que não significa que foi denunciado por todos, não significa que será condenado. Repito, uma coisa é o trabalho policial, outra esfera depois é o poder judiciário, vai ter direito de defesa e tudo mais. Não estou entrando nessa senhora. A questão de encerramento da investigação, mais de 9 mil fatos, supostamente, que ele praticou. Dentre eles, extorsões, basicamente as extorsões consubstanciadas naquele fato de ter um poço artesiano no local e aí cobrar, obrigar os condôminos a pagar uma taxa de água como se da Corsã fosse, enfim, explicando a grosso modo basicamente é isso. E eram 320 condôminos, então a partir do momento que tu cobra a taxa de 320, são 320 fatos. Então isso vai multiplicando pelo período que durou e tal, por isso esse número inflacionado de fatos. Tivemos também ameaças, exercício arbitrário das próprias razões, que é aquele crime de fazer justiça com as próprias mãos, apropriação em débita, enfim, uma investigação robusta aí que ocupou boa parte aí do nosso ano. E um outro caso que também chocou muito, socialmente falando, a comunidade foi o caso do Cris Antunin, até então servidor público municipal, que ele forjou toda uma situação e também foi um trabalho minucioso aí, né? É, aquela situação foi finalzinho de agosto, eu posso ser traído pelo cérebro aqui, mas foi 30 ou 31 de agosto aquele fato. A gente recebeu a notícia do desaparecimento, né? E a partir dali, como a gente faz em todos os casos, qualquer desaparecimento, a gente dá seguimento e vai investigar o porquê, né? Até aparecer a pessoa. E no dia seguinte, aquele foi um caso por ser uma pessoa, um servidor público e alguém conhecido, mesmo que não fosse, né? A gente, atravessamos aquela noite trabalhando, no dia seguinte, por volta de nove horas, chegou a notícia, as primeiras notícias de suposto sequestro, inclusive, houve uma negociação prévia com o sequestrador, né? Houve um contexto, foi acionado todo o protocolo desse tipo de demanda, de ocorrência, que acionou as equipes anti-sequestro. No decorrer da investigação, apuramos que, supostamente, o provável cativeiro seria em Florianópolis, Santa Catarina. Acionamos também a Polícia Civil Santa Catarina, que nos deu um apoio fantástico. Em resumo, no início daquela manhã, no início da tarde, aliás, final da manhã, a gente descobriu que isso estava de um crime de... Na verdade, de uma extorsão. Foi preso por extorsão, foi extorquir a própria companheira pedindo resgate dele mesmo, né? Ele mesmo solicitando, né? Mas é um falso sequestro. Então, um caso preocupou muito, porque qualquer crime de sequestro, ele é um crime que choca bastante pela natureza, pela forma como se investiga, que é um crime totalmente diferente de investigar, de todos os demais. Ele é diferente, há uma mobilização diferente, há um contexto diferente. Então, houve uma mobilização de pessoal gigante para a Farroupilha, veio equipes de Porto Alegre para a Farroupilha, veio equipes de Caxia para a Farroupilha. As equipes de Santa Catarina estão dando apoio para a Farroupilha. Toda uma rede interligada. As duas equipes anti-sequestro do extremo sul do país estavam mobilizadas nesse caso. Isso em menos de 24 horas a gente conseguiu mobilizar essa situação e esclarecer o fato. Certo. Delegado, eu quero voltar num assunto, até anotei aqui a palavra, né? Quando o senhor colocava as 9.087 ocorrências policiais que foram registradas ao longo do ano de 2022, o senhor usa o termo conflitos sociais. É cada vez maior a falta de entendimento e cada vez maior o desentendimento entre as pessoas. Parece que está faltando aquele ponto de equilíbrio, aquela tolerância, aquele diálogo. A gente pode colocar aqui brigas, desentendimentos das mais variadas formas e gêneros? É, Damat, se a gente for analisar individualmente essas mais de 9 mil ocorrências, na esmagadora maioria dos casos, não são fatos como esses três que nós citamos. São conflitos sociais do dia a dia, perfeitamente passível de ser resolvido com a palavrinha, com bom senso, educação, na ampla maioria. É briga do vizinho porque bateu nas flores do outro vizinho, porque jogou o lixo no terreiro do outro, porque o vizinho não deixa passar para o fundo da casa, que tem um caminho estreito. Enfim, são fatos, são pequenos conflitos sociais. São argumentos até certo ponto banais, em alguns deles. Exatamente, banais em alguns casos, banais no seguinte sentido, do ponto de vista policial, não são fatos daqui a pouco que a polícia vai resolver. Se é um fato de bom senso, de educação, de convívio, não é a polícia que vai resolver. É um problema social, é um conflito social que tem outros problemas que daqui a pouco seriam passíveis de serem trabalhados, enfim, outras questões passíveis de serem trabalhadas e não necessariamente o direito penal. Mas, claro, chega para nós, a gente vai aplicar a lei. Existem os crimes que apuram essas questões de pequenos conflitos sociais. A ameaça, por exemplo, tem uma demanda muito grande, ela pode surgir desde um pequeno conflito social até uma grande ameaça de um fato extremamente relevante. Então, não dá para a gente partir da premissa que toda ameaça é irrelevante. Mas, no caso de Farroupilha, analisando empiricamente os fatos, boa parte deles poderiam ser evitados... Numa boa conversa. Numa boa conversa. Numa boa conversa, num trato fino ali entre as partes e resolver os problemas. Mas parece que as pessoas querem testar forças. E terceirizar o problema. Às vezes, ah, eu não vou entrar em conflito com o meu vizinho. Ao invés de eu pedir para o vizinho, por exemplo, avisar ele que o cachorro está latindo a noite toda, está me causando uma perturbação, eu vou acionar a polícia, acionar o Estado para gerar um conflito. Essa questão, esses detalhes que daqui a pouco poderiam ser resolvidos de uma forma mais tranquila e acaba sobrecarregando e muito a nossa demanda ali na delegacia. Tu quer ver um exemplo? A violência doméstica é um problema social gigante, gravíssimo, mas é o que eu sempre falo. O problema, dentro da violência doméstica, a preocupação policial é apenas um recorte de todo esse globo. Não à toa que boa parte, boa parte das investigações chega ao final, as partes já estão resolvidas entre si. Claro, entramos no ciclo da violência, entramos... Não estou abordando esse tema social, esse problema, essa questão mais psicológica, essa questão mais social. Estou me adstringindo aqui, me adstrita apenas ao aspecto policial. Na ampla maioria, nós remetemos em média 40 inquéritos policiais por mês envolvendo investigação de violência doméstica. Chuto, na casa de 25 a 30, eu me arrisco a dizer que as pessoas chegam dizendo, ó, já estamos bem, já estamos tranquilos. Um terço. Um terço, ou seja, concorda que o conflito foi gerado por um fato que poderia ser evitado? Sim. Uma conversa, um pouco, daqui a pouco, uma parte... Tolerância, entendimento, né? Exatamente, essas coisas assim, então... Mas é o conflito social, né? A gente trabalha com isso e estamos aqui também para essas finalidades. Bom, para a gente ir encaminhando a conversa também, né? A gente já falou muito aqui, vai, pelo jeito, vai ter que continuar falando, né? Os golpes, né? Delegado, golpes e fraudes nesse sentido, continua muito grande, né? Como a gente diz no dialeto italiano, suco lerrete, né? Porque tem que ter muita atenção e infelizmente ainda... Eu não estou aqui criticando as pessoas que caem, porque daqui a pouco eu posso cair também. Eu já caí em golpes também, né? Mas aí depois tu vê assim, a coisa é tão bem arquitetada. Gente, quando a graça é demais, desconfia, pelo amor de Deus. Essa palavra que você mencionou, desconfia, talvez seja o grande segredo, né? Para resolver, não resolver, mas amenizar o problema. A partir do momento em que a gente é desconfiado, quando a graça é demais, o santo tem que desconfiar. Já pula atrás, né? Exatamente. E nos casos de esterionatos, golpes, de uma forma geral, aqui eu não estou me restringindo a uma nomenclatura de crime. Todo o contexto que envolve a situação de fraudes. Na ampla maioria... Aliás, a fraude só existe porque a vítima participa voluntariamente. O esterionato é o único, talvez o único... O único talvez não diria, porque eu não sei de cabeça todos os 350 crimes do Código Penal aqui, para saber o elemento subjetivo. Mas é um dos poucos que o crime não existe se a vítima não participa. O que eu quero dizer com isso? O crime... As fraudes só existem porque a vítima necessariamente participa voluntariamente. Sim. Se ela não participa... Por livre e espontânea vontade. Porque se ela participa sem livre e espontânea vontade, o crime é outro. Estamos falando de roubo, estamos falando de extorsão, estamos falando de outra situação que não golpe. Mas quando tem a conivência... A conivência... Aí, dentro da conivência, é a falta de cuidado, um pouco ali de imprudência, a levar a vida pensando que tudo é um mar de rosas e não é. Às vezes, a confiança demais é que eu percebo. Mas eu sempre comprei da Fulandital, sempre... Já pedi mais de uma vez daquele site, já não sei o quê. A confiança demais, a falta de cuidado com o manejo das novas tecnologias, principalmente telefone e celular. O acesso hoje às redes sociais e a gente é acometido por uma enxurrada de demandas todos os dias. Clique aqui para isso, clique acolá para aquilo, oferta disso, oferta daquilo. E, às vezes, a gente acaba entrando num automático e acaba clicando, acaba dando acesso a esse tipo de situação. E, por trás de uma, às vezes, uma oferta tentadora, tem um criminoso tentador. Então, é problemático. Acho que o cuidado é a grande chave para evitar isso, até porque a gente não... A polícia aqui... Eu não tenho procuração para falar pela Brigada Militar, mas me sinto à vontade para falar sobre essa questão, que não é a Brigada que vai resolver, não é a Polícia Civil. Ou seja, não é uma viatura da Polícia Militar, da Brigada, andando na rua com o giroflex ligado, que vai prevenir golpe. Não é nós, elucidando 88% dos casos e prendendo gente, que vai prevenir o golpe. Só tem uma forma de prevenir a vítima tomando cuidado. Sim. É a única forma. Não tem outra forma. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Por isso, cada vez mais conscientização, cuidado, né? A gente tem que falar desse tema, porque aquela coisa, quando você receber uma... Duvido, comece a terceiro questionamento. Será que... Mas é tudo isso? Mas vem cá, converse com outras pessoas. Daqui a pouco, a pessoa não quer conversar. Não, porque isso é só... Não, troca ideia. Converse com alguém da família, com alguém que você confia, porque eu posso ter uma visão, posso ter um entendimento, mas outra pessoa pode me acender à luz do alerta. Então, é nesse sentido. E olha que tem muita gente, tem gente que vive 24 horas pensando em fazer golpes, né? A gente talvez vive 24 horas, né, delegado, pensando em trabalhar. Em trabalhar. Eu não estou dizendo que o golpe também não seja um trabalho, mas é um trabalho ilícito, como a gente diz, né? Delegado, quero lhe agradecer. Obrigado por essa oportunidade. Sempre microfones, portas e câmeras abertas. A gente vai conversar muito ao longo do ano de 2023 também, porque é preciso realçar, é preciso ressaltar esse belíssimo trabalho que o delegado Ederson Bilhan realiza aqui no município de Fagopilha. Claro, não só o delegado, mas todo o conjunto da delegacia, dos agentes da delegacia da Polícia Civil de Fagopilha, que faz um trabalho extraordinário. Como diz o ditado, uma andorinha só não faz verão. Agora o bando faz aquele verão, né? Então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. E nós precisamos mostrar isso para a comunidade. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que Fagopilha se orgulha, no bom sentido, do trabalho que a nossa delegacia da Polícia vem fazendo aqui no nosso município. Tomara que 2023 represente menos atuação da delegacia da Polícia Civil, porque vai mostrar, vai espelhar uma sociedade mais organizada, uma sociedade que vai dialogar mais, que vai conversar mais, uma sociedade diferente também. Obrigado pela presença. Obrigado, Marte, mais uma vez. Obrigado, telespectador. E aqui eu espero que 2023 seja tão bom quanto foi o 2022 em termos de resolução de trabalho. Gostaria que tivéssemos menos trabalho. Se nós tivermos menos trabalho, significa que os conflitos sociais estão mais... Estarão atenduados, né? E aqui eu quero deixar a delegacia à disposição para todos, né? Que nos veem, nos ouvem. No seguinte sentido, ao invés, às vezes, de chegar na delegacia depois que o fato aconteceu, se tem desconfiança de qualquer fato, até, se eu clicar aqui, vou cair num golpe, vou na delegacia e conversem com a gente. É preferível ir lá antes, conversar, perguntar, do que depois para fazer o registro. E às vezes já é tarde. Então, esse aspecto de assessoramento, de conversa, de informação, também é o nosso trabalho. Eu prefiro, sinceramente, conversar e prevenir do que reprimir. Se o mundo fosse nessa tocada, seria melhor. Mas, enfim, o nosso trabalho é repressão, faremos se for necessário. Muito obrigado, feliz 2023 a todos. Para todos nós, obrigado. O delegado Ederson Bilhan, titular da DP, aqui do município de Farroupilha, foi o nosso convidado. Gente, ficamos por aqui. Um forte abraço. Até amanhã a gente volta a se encontrar novamente aqui na TV Serra. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí